Olá galera do Brasil, de Angola, de Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Santo Né, Guiné, 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 Guiné Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Billionaire Beat Eu sou o Roa1, o vosso boy, o dreddo que está sempre aqui, todos os santos dias Para trazer alguma coisa boa Este aqui é o nosso canal, não é só o meu canal, é também o seu canal Porque você está aqui a dar essa força nesse canal Vamos chegar aos 20 mil inscritos, bem rápido, ok? O mais importante que você deve fazer é só compartilhar nas suas redes sociais, ok? Faça isso por mim, por ti e por nós, para a comunidade crescer Então, hoje não vamos fazer reação, praticamente vou por uma música que eu gosto muito Uma música que eu amo, para mim é uma das melhores músicas brasileiras Quando eu ouço essa música, a minha energia fica mais... Mas, epa, fico muito, muito... Como é que eu posso dizer? Fico mais saudável, fico muito mais alegre, dá vontade de dançar Tanto mais que, vocês já viram, eu tirei minha cadeira para ficar mais à vontade Porque vou por essa música, quem sabe você já ouviu Ou, sei lá, se você não ouviu Quero ver se você conhece essa música, ok? Eu estou a falar de Lendomar Castilho Com o título da música, é o canto que o povo quer Essa música é perfeita Vamos curtir, eu vou dançar Vamos lá Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração, oh, e por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração, oh, e por isso sou feliz É, granda som Nasci de família humilde Eu canto o que o povo quer Família de cantadores Cantando versos do povo Para o povo com amor Estou com a maioria Eu estou com a maioria Eu faço parte do povo E canto o que o povo quer Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração, oh, e por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração, oh, e por isso sou feliz Esse é grande ação. Do trabalho não tenho medo, sou honesto, sou ordeiro. Carra nunca me falta, porque nasci brasileiro. Eu não nasci brasileiro, mas eu tenho alma brasileira. Estou ao lado do povo, estou com você, você está comigo. Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz. Eu canto de coração, e por isso sou feliz. Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz. Eu canto de coração, e por isso sou feliz. Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz. Eu canto de coração, e por isso sou feliz. Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz. Eu canto de coração, e por isso sou feliz. Lindomar Castilho, que Deus o tenha. Esta é que música de verdade, brasileiros. Começam a ouvir música de verdade das vossas raízes, os vossos cantores do passado. Aqueles que marcaram uma época de ouro. Lindomar Castilho, para mim, um dos músicos que eu tiro o chapéu. Sim senhora, boa música, você curtiu? Repasse esse vídeo nos vossos amigos brasileiros, para ver que tem um angolano mais brasileiro que eles. Tchau!